O ande, o parque, como é que tá? Quantos porcentos já é finalizado? Eu que passo ali todo dia, 3, 4, 5 vezes por dia, já vejo que a iluminação tá ligada, né? Como é que tá o parque? Sim, o parque já tá tudo pronto, certo? 100% Iluminação ligada, a estrutura, agora a gente depende da estrutura chegar, a estrutura já começou a chegar hoje A estrutura vem da onde? Ela tava no rodeio de Apiacais, ela é do Goiás, mas ela vem fazendo festa Ela vem fazendo a região Já uma estrutura conhecida da região? Não Nova? Ela é... Mas não, assim, eu quero dizer nova na região Na região ela é Ela é nova Aí ela tava no rodeio de Apiacais, aí de lá desmontou, vem pra cá O parque de diversão também tava lá O parque é bom? É bom Ele tava no Apiacais? Ele tava no Apiacais, o parque? Tava no Apiacais Bom parque, equipamento novo Equipamento Alguns sim, alguns Mas assim, em ótimas condições de trabalho, entendeu? Então assim, eles vão vir, agora vão montar Os barraqueiros também começam a chegar a partir de segunda-feira, entendeu? Os expositores, pra gente tá montando Então na semana mesmo é que eu treino Vira uma correria, hein? É uma chamação, hein? Rapaz Toda hora um chamando, né? Toda hora O cara tem que virar em 10 pra atender o povo, hein? E assim, Sérgio, eu queria aproveitar, igual nós estamos aqui Uhum Pra divulgar Hoje a ExpoBand O custo dela, até o momento, tá de 563 mil reais Caramba Certo? Ela vai alcançar os 600 mil Alcançar De custo Porque agora que vem as coisas pra acabar de chegar Uhum Então assim, o que que se acontece? Pra quem tá por trás Sim Não sabe A prefeitura ajudou com 75 mil reais Aham Eu arrecadei Eu ainda não somei Mas vai dar em torno de 200 mil reais de patrocinadores Sim Certo? Só que Eu venho bancando a festa Do meu dinheiro particular Ah, igual o show do Jados e Jados Que já tem 60 dias ou mais que eu contratei Sim Só pra assinar o contrato foi 30 mil reais Nossa senhora Só pra assinar o contrato você tem que pagar A porcentagem Uhum Então assim, eu venho Por isso que eu falo pra você que lucro financeiro ela não tem Eu não boto custo do meu dinheiro Uhum Eu venho mantendo a Spoband Até o fim Aí chega no fim e eu pego o dinheiro Você espera recuperar o dinheiro que você investiu Recuperar o dinheiro que eu investi, certo? Uhum A primeira Spoband que a gente fez 24 mil reais sobrou A gente era em 3 Dividido pra 3 Sim Sobrou 24 mil Recuperou e sobrou 24 de lucro De lucro Pra dividir pra 3 A última que a gente fez Tava eu e o José só Sobrou 11 mil reais Menos Então é dividido pra 2 Menos Sobrou menos Certo? Porque a gente investiu mais Sim A gente trouxe o rodeio de cavalo A gente trouxe o rodeio de cavalo na última Feminino Que é uma coisa da tradição que as regiões aqui não traz Que a gente traz O rodeio de cavalo feminino Feminino demais Porque o pessoal de Nova Bandeirantes gosta do rodeio de cavalo É muito top, é muito top Vai vir 11 meninas Vai vir 11 meninas O Sérgio pode se inscrever lá O Sérgio pode se inscrever Vem 11 meninas Que vai montar Entendeu? Então assim Isso é uma tradição Que também custa As outras cidades Assim da região Eles enxugam um pouco Porque isso também tem gasto Porque não tem gasto Só da tropa Tem a premiação das meninas Tem o custo delas Entendeu? Sim Então tem No caso dessas meninas que montam Vem de fora É, vem de fora Tem umas de Poconé Tem umas de Rondonópolis Tem uma de Floresta Que é a Edna Que foi a última campeã Daqui tem alguma? Daqui não Nenhum menino monta aqui? Não Daqui não Mas o Leandro E uma coisa que Tem 100% desses eventos Grandes Que é aqueles pilantras lá Que roubam dentro da festa Como que você está preparado para isso? A segurança da festa O que que você A gente tem uma equipe de segurança Bem capacitada Que é o cara que já vem Dois anos faz com a gente Entendeu? A Spoband vai estar com 30 seguranças Caramba Vai ter 30 seguranças uniformizadas Com rádio Com todo equipamento Mais a polícia De segurança Mais a polícia A polícia ela entra com reforço? A PM Ela entra? Assim, até agora a gente não fechou O reforço com isso Porque se a gente precisar de reforço A gente tem que pagar do nosso bolso Certo? Precisa de soldado de fora É E não fica barato Caro, né? Com certeza Então assim Tenente Rodrigues aqui Está dando apoio para a gente Certo? A gente conversou Eu falei com ele A prefeitura não consegue? Porque toda vez que tem evento Vem policial de fora fazer a segurança É, você tem que pagar Um monte de taxa lá Ah, tem as taxas Então assim Ele Ele falou que está à nossa disposição Porque a gente precisar Ele não pode ficar muito tempo lá dentro Porque Ele tem que vigiar Isso Aí eu falei com ele Assim Como a gente vai ter bastante segurança A gente vai ter o apoio da Polícia Civil Me perdoa que eu esqueci o nome dele O delegado que está aí agora Um rapaz super atencioso Atendeu a gente muito bem Entendeu? Falou que vai dar o apoio Que a gente precisar lá dentro Tanto Dorips O Elton O Rafael O Ediel Os meninos aí da Civil Entendeu? São 100% Então Todo o apoio que a gente precisar O cidadão vai estar seguro Vai estar seguro Todos vão ser revistados na portaria Certo? Não vai entrar com bebida O porquê? Ah, eu já tive problema com O patrocinador Está vendo, Alex? Não pode entrar com bebida Entendeu? Ah, mas Eu estou patrocinando Eu não quero entrar Não Por quê? Bebida O barraqueiro Ele paga para a gente Para estar lá dentro E o valor não é baixo Então o cara tem que vender Para ganhar o pão dele Se eu deixar todo mundo Entrar com bebida Certo? Já complica Eu não faço Eu não vendo a praça de alimentação Para o cara não ter Só uma bebida lá dentro E ter que pegar lá Não A bebida é liberada Para os barraqueiros Comprar no comércio da cidade Portanto que os mercados Às vezes Eu pego o vale Vendo o dinheiro Eu vendo para os barraqueiros O vale Para eles poderem comprar Na cidade Para o dinheiro O dinheiro girar aqui dentro Da cidade Legal E falando um pouquinho Da praça de alimentação Você teve Ali O cuidado A atenção De Pelo menos Exigir o mínimo De qualidade Porque cara Sim Eu vou falar uma coisa Para você Eu vou falar como consumidor Consumidor Que eu sou um cara Que eu vou Eu vou para consumir Cara Mas tem muita coisa ruim Muita Coisa ruim O preço dos infernos Cara Você comeu ali Junto com os caras Não Mas aí Uma comida gostosa Os caras ali Aqueles caras que morrem Uma comida gostosa Entendeu? É uma comida gostosa A gente teve exigência A gente procurou pegar Alguns daqui Porque conhece Entendeu? Vem uns outros de fora A gente está com exigência A gente fez um documento Na vigilância sanitária Eles vão estar presente lá Na quinta-feira Vistoriando Comida é coisa séria Tem que ser bem feita E a gente não quer Porque Isso contra o café Não adianta você fazer Uma festa top Um show lá Mas vai trazer jato de jato E você vai parar Numa barraquinha De cachorro quente O treino está ruim Você vai comprar um espetinho O cara quer 20 reais Não tem condição Então assim A gente está cuidando Tudo isso Na verdade O Herbert falou a verdade Às vezes você vai Nessas festas